Olá, começa agora pra você nesta segunda-feira, dia 14 de junho de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Aconteceu na última sexta-feira do dia 11 de junho, no restaurante Brasília e Grill, um jantar em comemoração pelos 14 anos da BAUA. Estiveram presentes amigos, empresários e políticos da região. Veja a seguir trechos do evento. A força da BAUA é um reflexo da força da própria comunidade. Eu faço um apelo para que as pessoas, especialmente as pessoas brasileiras que vivem nesta cidade e não só, que venham trabalhar com a BAUA. Porque a força de uma comunidade, eu costumo dizer que a força de uma comunidade é a força das suas instituições. e a BAUA necessita de mais gente envolvida, necessita da união da própria comunidade, independentemente de onde nascermos no Brasil. Hoje, os problemas que nós temos nesta comunidade, que a comunidade brasileira tem neste país, são problemas comuns, independentemente de onde nascer, de onde as pessoas nascerem. Portanto, eu faço um apelo muito grande para que as pessoas que estão de fora venham para dentro, ajudem a BAUA a crescer e ajudem a comunidade brasileira a resolver os seus próprios interesses. Com 14 anos que a BAUA está fazendo, é uma menina moça. Ela está crescendo paulatinamente. A step by step está subindo o degrau. A cada dia que passa, está construindo a união do povo brasileiro. Eu me sinto muito feliz porque hoje foi família. É aqueles aniversários gostosos que tem no Brasil, que você chama os amigos mais chegados. Vem, vai ser meu aniversário. Vamos cantar parabéns. Chamamos os amigos que estão mais perto. E isso que aconteceu hoje. Hoje foi um evento maravilhoso. A cada ano que passa, nós estamos acreditando na nossa entidade. E o que eu mais peço é que todos os brasileiros unem, dão a mão, para que isso se torne melhor ainda. Hoje foi uma festa maravilhosa. Em ritmo de Copa do Mundo, foi comemorado o Dia de Portugal na cidade de Newark, New Jersey. Este ano, de uma forma diferente, em locais fechados, nos estacionamentos de restaurantes, mas com muita animação, música ao vivo e como não poderia deixar de ser muitos brasileiros comemorando juntos o Dia dos Portugueses. Veja a seguir as imagens. Música Música Só o Ibara, só o Ibara aí É o teu amor na cana É o teu fim, o que Deus resolveu O que Deus é só que eu não quero mais Trazendo inovação na comemoração da Copa 2010 A fotógrafa Vera Reis organizou uma exposição de fotografias De todas as Copas passadas Juntamente com fatos marcantes de cada uma A exposição se encontra no restaurante Brasília e Grill E ficará exposto até o final da Copa Nossa equipe esteve presente para registrar esse momento E teve um bate-papo com Vera Reis Veja a seguir Foi um planejamento entre eu e o Orlando Campos Que é o gerente aqui do restaurante Nós tínhamos pensado em colocar somente as fotos De todas as seleções vitoriosas desde 1930 Mas durante as minhas pesquisas Eu comecei a ver que existia muita coisa bonita para se falar Muita curiosidade a respeito delas Como desde a primeira Aqui a Copa de 1930 Realizada no Uruguai Ele explica, por exemplo O porquê de se fazer uma Copa do Mundo O porquê de que a taça para os vencedores se chama Jules Rimet, por exemplo E ao longo de todos os anos Vocês vão perceber que em cada uma das Copas Existe uma particularidade Existe uma evolução Alguma coisa sobre as guerras Por exemplo, período de guerra Em que não houve Nas Copas não foram realizadas E ao longo do tempo Isso foi evoluindo bastante As fotos no início, como todos podem ver Estão em preto e branco Porque ainda não existia foto colorida Aí depois entrou no período digital Inclusive na fotografia Isso sofreu uma evolução Houve uma evolução muito grande Em relação a todo este acontecimento Eu mergulhei na história das Copas E eu compartilho isso com vocês E o Notícias Diárias desta segunda-feira Fica por aqui Mas estaremos de volta amanhã Com muito mais para você Até lá E até a próxima Tchau